Ela estará aqui às seis horas. Esteja pronta, querida. Tá bom, mãe. Sorria, Lídia. Sorria. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tomar cuidado, sei que devo. Mas fazer isso eu me atrevo. Venha agora para a luz. Piro deus, piro deus, piro deus. Piro deus, piro deus, piro deus. Piro deus.